Realizado hoje o Dia Nacional de Luta pela Vida e Emprego, organizado pela Centra Única dos Trabalhadores e outras 10 centrais sindicais, mobilizou pessoas em todo o país. O objetivo foi denunciar o descaso e a incapacidade de Jair Bolsonaro e seu governo no combate à pandemia do novo coronavírus, que nesta semana terá matado 100 mil pessoas no Brasil. Em São Paulo, o ato foi na Praça da Sé. Respeitando o distanciamento e as normas de prevenção, os manifestantes portavam bandeiras e estenderam uma enorme faixa negra na escadaria da Catedral em homenagem às vítimas da Covid-19 no país e contra Jair Bolsonaro. Nem ministro da saúde a gente tem em plena tragédia. Se tivesse, isso não estaria acontecendo. Bom, aqui a gente tem um governante que no começo da pandemia falava que era uma gripezinha. Quando perguntado sobre os mortos, dizia que ele não era corveiro. E a conclusão é que ele não era corveiro e nem presidente da República. Na verdade, isso fica claro que, de fato, é um genocida. Por mais que a palavra seja pesada, mas é, é o fato. Esses 100 mil mortos, na sua maioria, é o povo mais pobre da população, que não tem habitação, que mora na rua. Então, nós não podemos achar que isso é normal. Não é um número. Não é um número. Não se trata de um número. Se trata de 100 mil histórias de vida que foram perdidas, além das quase 3 milhões de pessoas contaminadas pela Covid-19, pelo sofrimento das pessoas que perderam seus entes queridos nessa crise da pandemia e frente à irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.